Olá, amigos, amigas, todos que nos acompanham no podcast Mesa de Debate de Tudo um Pouco. André Bontempo aqui em frente ao Parque Municipal Roberto Burle Marx, conhecido Parque da Cidade. Hoje uma manifestação, terceiro ato aqui, contra o corte discriminado de árvores em São José dos Campos, um ato em defesa das árvores, porque a gente tem visto diversas atividades da Prefeitura em que pese a necessidade das árvores serem de fato podadas, cuidadas, e evidentemente quando mortas, quando não há mais o que se fazer realmente, haver aí a supressão, a retirada, mas a gente tem visto um cenário bastante complicado de árvores sendo arrancadas muitas vezes sem uma perícia, sem um laudo, sem uma justificativa, um cenário bastante assustador numa cidade que em alguns bairros se orgulha justamente da sua arborização e que em outros, infelizmente, padece, necessita de mais áreas verdes. Então, fica aqui na nossa cobertura falando sobre essa questão, essa importância e ouvindo também alguns dos manifestantes aqui de hoje. Ou seja, ampliar o plantio de árvores em São José dos Campos e nas áreas verdes, justamente para que nós consigamos juntos garantir a maioria da população de São José dos Campos saúde e qualidade de vida. São José é uma cidade bastante poluída, o seu quadro atmosférico já está bastante comprometido e por extensão, se não há áreas verdes, a tendência é que isso se agrave ainda mais do que já está. Ouvir o professor Humberto, a opinião dele sobre essa, digamos, política de São José dos Campos com relação às árvores, como você avalia isso, professor Humberto? Eu acho que é lamentável essa política, né? É uma política que parece seguir, que parece estar em harmonia, em sintonia com ideias velhas a respeito de meio ambiente, né? Ou melhor, trata-se, na verdade, de um descuido, de um descaso para com o meio ambiente, né? Eu comentei agora com algumas colegas aqui, né? O que nós vemos nos faz lembrar o tempo da ditadura militar. Eu disse às colegas, né, que durante a ditadura militar, o verde da Amazônia, precisamente, né, particularmente o verde da Amazônia, a floresta amazônica, era tida como um obstáculo, né, como um inimigo a ser vencido, né? Haja vista a construção daquela famigerada transamazônica, assim, bem lembrado, transamazônica. Eu cheguei a ver na televisão, né, árvores, castanheiras que produziam, se não me engano, uma tonelada por ano, né, uma tonelada de sementes por ano, virando cinza, eu cheguei a ver, né? Isso foi mostrado na televisão, né? Destruição de florestas. E me parece que esse, na atualidade, pelo menos aqui em São José dos Campos, me parece que não é só aqui em São José dos Campos que temos esse problema, né? A ideia de que não se deve plantar árvores, né? Que não é prioridade, né? Não é prioridade plantar árvores, arborizar a cidade. Veja-se, por exemplo, a avenida... Eu sempre comento com colegas aqui a respeito da... Por exemplo, a avenida Nelson d'Ávila. É uma avenida que podia estar arborizada, podia ser, usando aqui um clichê, né? Não tem praticamente nada. Sim, não tem praticamente nada. É uma avenida que podia ser um... Usando um clichê aqui, um cartão postal da cidade, né? Quantas árvores não podiam estar ali naquela avenida, né? Uma avenida que podia estar arborizada. Então, o colega estava dizendo agora há pouco que na Zona Leste e na Zona Sul... É, sim, Zona Leste e Zona Sul faltam muitas árvores, mas não é só lá, né? Infelizmente, não é só lá no próprio centro da cidade faltam árvores, né? Veja-se, por exemplo, aquela rua Vilaça. Aquela rua Vilaça era uma rua linda, né? Era uma rua arborizada. Caíram as árvores, o vento derrubou, não houve tratamento, não houve... O cuidado, elas não receberam o devido cuidado. Olha só como está, né? Hoje qualquer raio do sol deixa quente lá, né? Sim, 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 exatamente. Lembrou bem. Uma rua... Ruas escaldantes, né? No centro da cidade. Você olha e não vê, né? Uma ou outra árvore pequena, uma ou outra árvore minúscula, né? Sendo que a rua Vilaça podia estar arborizada. Mas aí eu sou um exemplo, né? O Nelson Dávila é outro exemplo. A gente tem vários exemplos. A própria rua 15, né? Veja-se bem. Preste-se atenção no que foi feito lá, né? É uma reforma de milhões e milhões, né? Uma reforma daquela. Fios enterrados. No entanto, do lado direito não se vê uma árvore. Desde aquela esquina da comercial Esperança, né? Até o lago da Matriz, até a praça da Matriz, não se vê uma árvore. Não foi deixado nem sequer espaço para o plantio de algumas árvores, mesmo pequenas. Deixaram lá vasos de cimento, né? Aquelas caixas de cimento para o plantio de alguma árvorezinha aqui. Uma mudinha. Uma mudinha, exatamente. Uma mudinha. E do outro lado temos árvores porque já estavam lá. Já estavam lá. Por sorte não foram suprimidas, né? Felizmente. Por sorte, realmente, como disse o André, por sorte não foram suprimidas. Não sei como. Mas na praça, no jardim, vejam que suprimiram várias árvores e não foram replantadas. Há espaço ali para muito, para pelo menos substituir as que foram arrancadas, que foram destruídas. É lamentável essa mentalidade, né? É lamentável essa mentalidade. Compreendo. Agradeço aí as palavras e os comentários, professor Humberto, e estamos juntos. Obrigado. A senhora sempre fala do déficit. Do déficit de árvore. É. Sim. Então... A gente não sabe, né? Sim. Então, segundo dados oficiais da Prefeitura, São José dos Campos tem um déficit arbóreo de 80 mil árvores. Nós desconfiamos que esse déficit é muito maior do que o que é divulgado pela Prefeitura. Mas, no meu entendimento, e no entendimento de outros ambientalistas, isso é inadmissível. Porque São José dos Campos é uma cidade rica, é uma cidade que tem muitos recursos, é uma cidade conhecida como sendo a capital da tecnologia, né? Há muitos cientistas, pesquisadores. Então, é inaceitável, é inadmissível que uma cidade deste porte tenha um déficit arbóreo tão elevado como esse que a própria Prefeitura admite. Ainda mais levando em consideração que nós estamos vivendo em tempos de mudanças climáticas e eventos extremos. E os cientistas, os pesquisadores, confirmam que a melhor maneira de se combater os efeitos colaterais provocados pelas mudanças climáticas através dos eventos extremos é justamente apostar em políticas públicas que priorizem a preservação do patrimônio arbóreo e que haja uma expansão das áreas verdes, com toda a extensão do município ou das cidades. E a gente observa que isso não vem acontecendo. Então, a maior parte dos bairros, por exemplo, da Zona Sul, da Zona Sudeste, da Zona Leste, infelizmente, são bairros que não possuem áreas verdes adequadas. Aliás, a própria Prefeitura admite que apenas e tão somente 6% da população de São José dos Campos residem em áreas adequadamente verdes. Então, isso é uma demonstração que a maior parte da população de São José dos Campos, infelizmente, é vítima das ilhas de calor, é vítima da poluição, porque onde há áreas verdes, a incidência dos efeitos colaterais provocados pela poluição é bem menor. Há um equilíbrio térmico, uma satisfação, portanto, das pessoas em focar nessas áreas onde há mais árvores, mais áreas verdes. Então, tudo isso tem que ser pensado e tudo isso tem que ser discutido amplamente com o conjunto da população. Quanto mais a população absorve, assimila essas questões, mais ela estará credenciada para cobrar do prefeito, dos vereadores da Câmara Municipal, políticas públicas que atendam a essas necessidades. Então, eu entendo que São José dos Campos tem condições para fazer isso, tem estrutura para fazer isso. Então, cabe, evidentemente, a nós que somos cidadãos cobrar e continuar nesse movimento, que é movimento providencial, porque a partir dele já deu para perceber que as autoridades estão tendo um certo cuidado, vamos assim dizer, no tratamento das questões relacionadas às áreas verdes e, sobretudo, no que diz respeito às questões relacionadas às supressões das árvores. Isso tem acontecido justamente por essa mobilização. Então, eu creio muito na mobilização, creio muito em ações coletivas, porque elas dão resultados extremamente positivos, no que diz respeito à adoção de políticas públicas voltadas para esse. E, Moraes, o que a prefeitura responde sobre as tentativas de se levar esse debate mesmo a público? Infelizmente, André, a prefeitura não tem como praxe, vamos assim dizer, esse tipo de procedimento. Ou seja, ela não é democrática, ela não ouve, ela não consulta. Você me compreende? Esse é um problema grave que há muito bem sendo criticado por parte dos ambientalistas. A gente quer mais transparência. A gente quer estabelecer linhas de diálogo com a prefeitura, e também a Câmara Municipal, diga-se de passagem, para que questões como essa sejam mais aprofundadas. Porque a gente não observa isso, infelizmente. Então, o que nós reivindicamos é que a prefeitura adote uma política de diálogo com a sociedade e que seja mais transparente com a sociedade. É isso que nós reivindicamos. Perfeito. Moraes, muito obrigado. Eu quero agradecer, André, um bom final de semana para todos nós. E salve sempre as árvores e chocota o céu. Ouvindo o Juan, que também está aqui compondo o movimento, Juan, como você avalia esse ataque às árvores promovidos pelo poder público joseense? Eu considero isso um crime ambiental. A partir do momento que a prefeitura, o poder público, não segue os processos administrativos que a lei exige, vai ser um crime. Ainda mais no momento de mudanças climáticas que a gente está vivendo. Eu acredito que a população só tem a perder com tudo isso. Eu acho super importante o movimento, a força que o movimento está tomando para parar essas supressões indevidas de árvores que estão acontecendo. E a gente quer mais transparência em todo o processo administrativo. Não respostas genéricas, igual a gente sempre respondeu. Mas sim respostas coesas. Quais ações vocês estão tomando? Como as pessoas podem também ajudá-los? Eu acredito que para ajudar a gente, a melhor maneira é divulgando. engajando com a gente, entrando na onda com a gente para tentar alcançar o máximo de pessoas possíveis. Porque o movimento nasceu na região central, Vila Diana, Esplanada e Vila Ema. Mas a gente quer que isso se expanda para as outras regiões da cidade. Porque algumas pessoas questionam para a gente, mas é só nessa região que vocês fazem a fiscalização. É porque o movimento nasceu ali e a maioria das pessoas do movimento são dali. Só que a gente quer expandir fazendo ações de plantios em outras regiões. E o trabalho de educação ambiental que é o mais importante, eu acho. Fazer essa conscientização que a árvore não é problema, que uma árvore bem cuidada, ela não vai causar transtornos. Um planejamento arbóreo bem estruturado não vai causar futuros problemas para a sociedade. Perfeito. Juan, muito obrigado. Obrigado. Ouvir o professor Wilson Cabral aqui na manifestação também em defesa das árvores. Mais uma, né, Wilson? E como que está avançando ou não essa questão? Como que está o diálogo aí com a Prefeitura sobre a luta de vocês em defesa das árvores? Bom, diálogo não há. Absolutamente. Esse é um grande problema, né? A Prefeitura não dialogar conosco, não dialogar com a sociedade, com a população. Em quase nenhum tema, né? E da arborização urbana, muito menos. E por isso a gente está nas ruas, nos manifestando, para ver, sensibilizar o poder público. Primeiro, pela importância que são as árvores no contexto, inclusive de mudança climática. A temperatura está aumentando. A gente precisa das árvores para reduzir essa temperatura no meio urbano, para dar mais condição, mais qualidade de vida para o cidadão. As árvores também têm um papel fundamental na retenção da velocidade das águas, quando chove torrencialmente. Então, cada árvore absorve isso de uma forma muito mais lenta, né? E faz com que você diminua a velocidade desse fluxo de águas. Isso é importante para conter inundações. Se a gente tira todas as árvores, a gente perde todas essas qualidades e esse serviço que elas nos prestam. Agora, por outro lado, as árvores caem, provocam danos, né? Quando caem. Mas elas caem quando elas estão doentes, quando elas não estão bem cuidadas. Então, a Prefeitura precisa cuidar também para que as árvores não caiam. E o que a gente está anotando é uma precariedade enorme na gestão de arborização urbana. A Prefeitura delegou para uma entidade, para uma empresa privada, que faz praticamente o que quer. Não se respeitam laudos, tem laudo indeferido de supressão, que eles vão lá e suprimem a árvore. Dizem que erraram, ou suprimem a árvore, dizem que erraram, mas fica por isso mesmo. Não replantam a árvore, onde as árvores foram suprimidas. Então, tem uma série de problemas e que a gente está trazendo isso à tona para mostrar para a população que, de fato, está muito ruim a forma como a Prefeitura lida com isso e precisa mudar. Falar com a população, né, Wilson? Foi muito insatisfatório, entre outras pautas, a questão ambiental agora nas eleições municipais. E assim também o foi no segundo turno, né? Sendo assim, o que a sociedade civil, o que você acha que podemos esperar da pauta ambiental na cidade, na nova, atual gestão que vai entrar? Olha, eu, por mais que eu não acredite que vá mudar para melhor, eu preciso ser otimista e acreditar que em algum momento essa Prefeitura se sensibilize. Porque ela vai sofrer com isso. Se ela não mudar a gestão ambiental que ela tem, ela vai sofrer. Ela vai sofrer, inclusive, com mudanças climáticas. Ela vai sofrer e a população vai sofrer também. E Porto Alegre provou isso, né? E Porto Alegre provou isso e outras cidades no Brasil provam isso a todo instante. Então, se não fizerem nada, o povo vai sofrer, a Prefeitura vai sofrer, o prefeito vai sofrer. Então, é bom que ele se sensibilize. Então, eu guardo aí um certo otimismo pensando que possa mudar. O secretariado não foi anunciado ainda, então pode ser que haja mudanças, pode ser que... Eu pedi uma reunião com o prefeito para tentar sensibilizá-lo, ele não me respondeu. Mas, espero que mude de ideia. E, de qualquer forma, nós não vamos ceder, nós não vamos deixar de nos manifestar e pressionar a Prefeitura por uma gestão melhor. Perfeito. Wilson, muito obrigado. Obrigado, que é isso. Obrigado e agradeço a vocês e convido a sociedade a participar junto com a gente no movimento De Olho nas Árvores. Nos procurem aí no Instagram, é underline De Olho nas Árvores e vem com a gente. Underline De Olho nas Árvores no Instagram. Muito obrigado. Valeu. Vai dar certo. Elisa, né? Elisa. Elisa, bom dia, primeiramente. Fala um pouco para os ouvintes do podcast Mesa de Debates, para todos que estiverem nos acompanhando, o motivo desse ato de hoje, o que está incentivando essa manifestação aqui em frente ao Parque Municipal. Então, na verdade, a gente é um grupo de pessoas que se uniu, preocupada com o enorme número de supressões de árvores na cidade. As pessoas começaram a reparar que estavam cortando muita árvore na cidade. E nesse momento, especialmente, que a gente está vivendo, um momento de mudança climática, de evento extremo, a árvore é tudo que a gente precisa na cidade para amenizar a temperatura, né? Então, esse grupo se uniu. A gente criou um movimento que chama De Olho nas Árvores. E a ideia dos atos públicos é chamar a atenção das pessoas, da população, dizer para elas a importância da árvore. A gente não é contra a supressão de árvore que está doente, que está colocando em risco a vida das pessoas, né? Que precisa ser suprimida. A árvore é ser viva, ela morre algum dia, ela fica doente. Só que, também, muitas árvores têm ficado doentes porque elas não têm um bom manejo, não têm uma poda adequada, né? Ela está estrangulada pelo cimento, não tem troca de ar, não tem como nutrir essa árvore. Então, a gente tem que cuidar melhor o nosso movimento, é plante mais, corte menos e cuide melhor das que estão aí. A gente precisa de árvore. Maravilha. O ponto, então, é, na verdade, uma observação, uma crítica a esses cortes sem justificativa, né? É, então, a gente entende que muitos cortes parece que a árvore é sempre o lado mais frágil, entendeu? Tudo vale mais que a árvore. Uma rachadura na calçada, um muro rachando. Gente, a gente quer compatibilizar, mas será que não tem uma outra saída e tem que cortar a árvore? As pessoas não pensam no serviço que ela está prestando, né, para a população. E é isso, a gente escuta os especialistas e a árvore é o que vai salvar o aumento de temperatura na cidade, né? E também os eventos extremos. Quando você diminui a temperatura da superfície, você diminui esse choque térmico de atmosfera, que dá as grandes tempestades. Você ameniza isso, entendeu? Ameniza enchente, traz de volta a vida, né, biodiversidade, filtra poeira, poluição, solora, só tem coisa boa. A gente precisa cuidar melhor e plantar muito. Perfeito. Elisa, muito obrigado. De nada, eu que agradeço a oportunidade. Vamos lá, pessoal, segue a gente no Instagram, tá? Underline deolho nas árvores. Deolho nas árvores. Isso.